E aí galera, estamos com o ilustre artista famosaço É nóis galera, Hardcore Diretamente no extremo, Palavros Tá fazendo os motobrogs Sim, eu curto pra caralho A gente teve a oportunidade de conhecê-lo Valdoraújo 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 É nóis Vamos ver Fiquem antenados aí no canal do Everson Zoya É nóis E o Everson Zoya do dia Menos TV Menos TV Quantos inscritos vocês tem? Eu tenho 1.348 pessoas É nóis Então é isso aí galera Estamos aí com o Everson Zoya Vamos ver qual vai ser o desafio dele É né No desafio anterior que ele teve aqui em Mavros Podem mandar pra mim Ele montou uma... Eu te falei mano, pra você dar um chute no acerto Ele montou uma rede Ele fala assim Você é muito prego Pai, dá uma vipula nele É isso aí É o desafio que ele fez aqui né galera Foi um desafio da rede dentro do ônibus Foi e montou na garupa de uma morte desconhecida né Então é isso aí galera Tamo junto aí, abraço aí Continue seguindo o canal aí do cara aí Porque ele é muito humilde aí O cara é mineiro aí, certo? E representa o Minas Gerais pra todo o Brasil aí, certo? Então é isso aí, abraço pra todos Até o próximo vídeo, fui! Amém